Opa! Esse é o InsiderCast e hoje a gente vai falar sobre comunicação e marketing. Vamos falar sobre marketing promocional. Olha só, o marketing promocional é um tipo de estratégia focada na melhora do relacionamento entre empresa e consumidor por meio de uma oferta de experiências. Estou muito curioso para saber o que é isso. Que cria valor de ações que proporcionam fortalecimento da marca. Um dos exemplos mais comuns é a distribuição de brindes e cupons promocionais. Você já deve ter recebido e nem lembrava, hein? Mas como investir em estratégias inovadoras que façam que a sua marca se destaque da concorrência aos olhos do consumidor cada vez mais exigente? Vamos responder essa pergunta? Para responder essa grande questão, a gente tem aqui a Carolina Clemente. Ela é diretora de vendas na TLC Marketing Worldwide Brasil, ou TLC, se a gente fosse falar no termo correto, né, Carolina? Que é a filial brasileira do premiado grupo multinacional especializado em campanhas integradas de marketing promocional. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao InsiderCast. Oi, Fábio, obrigada. É prazer, o prazer é todo meu, realmente. É muito legal ter essa ferramenta de troca de informação, de experiência aqui com vocês, né? Então, como você introduziu aí muito bem, e obrigada, eu trabalho aqui para a TLC, que é uma multinacional de mais de 30 anos, né? O nosso foco global são realmente as ações promocionais. A TLC tem uma expertise, que são as ações promocionais respaldadas em experiências, né? Então, as experiências são boa parte das premiações desses brindes que você acabou de citar, né? E é sobre isso que a minha rotina, o meu dia-a-dia profissional roda, né? Em como oferecer a melhor experiência para o consumidor com todas as marcas que a gente trabalha, através de uma ação promocional que tenha o melhor desempenho possível. E acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha só que legal. A gente... É o primeiro episódio do InsiderCast que a gente traz esse tema. É um tema que causa muita curiosidade, porque todo mundo já foi impactado, de alguma forma, pelo marketing promocional. E eu também estou aqui com duas pessoas maravilhosas. Cada uma na sua cidade, mas a gente está junto sempre. E estou com uma pessoa que adora uma promoção, que é a Bá Rodrigues. Ah, eu gosto de uma promoção mesmo, viu? Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso InsiderCast. Oi, Fá! Oi, Insider! Carol, seja bem-vinda ao InsiderCast. Ah, eu adoro um cupom, uma promoção. Não posso ver um descontinho, porque eu estou indo. E eu acho que tem outra pessoa que eu acabei colocando nesse mundo do cupom e do desconto também. Não é não, Cleiton Lúcio? Seja bem-vindo! Nem falha, hein, Bárbara? É, hoje em dia eu adoro uma promoção, né? Estou sempre procurando alguma coisa aí, um descontinho aqui, um cupom ali. E é isso mesmo. Carol, muito obrigado por estar nos convites. Fábio, muito obrigado pela introdução ao programa. Eu acho que vai ser sensacional esse programa, até porque eu sou apaixonado por marketing, né? A gente estava até conversando aqui, acho que foi ontem ou anteontem, sobre eu estudar mais a fundo essa área do marketing. Marketing em geral, né? Fazer uma graduação em marketing, porque realmente eu sou apaixonado pelo tema. Mas, Carol, falando em paixão, eu queria fazer duas perguntas para você, tá? A primeira é a seguinte, o que é realmente o marketing promocional? E como você conheceu esse tema? Conta para a gente. O marketing promocional, ele basicamente se respalda em todas as ações que têm relação em melhorar a relação, a interação do consumidor com as marcas, né? Ah, legal, Carol, mas e o que significa isso, né? Por exemplo, então, se eu preciso fazer uma ação para melhorar a fidelidade do meu cliente, do meu consumidor, a percepção de mudar a percepção de marca, vender mais, todo tipo de ação que gire em torno disso pode ser uma ação promocional, tá? É claro que, como o Fábio colocou aqui no início da nossa gravação, eu acho que o formato mais conhecido de fazer isso são os brindes, a entrega gratuita de brindes, né? Então, é o compre e ganhe, seja um brinde na hora, que já vem na embalagem, ou seja um brinde para resgate via uma plataforma. Esse é um formato, ele normalmente é utilizado para alavancar o sellout, ou para reforçar algum atributo do produto, né? Mas a gente tem outros tantos, a gente tem hoje os sorteios também, as amostras grátis, e aí depende muito do objetivo que o cliente tem, o tipo de interação e de resposta que ele espera do consumidor, eu adapto a minha estratégia promocional. Mas, em resumo, é todo tipo de interação que a gente cria entre consumidor e marca. Carol, você falou de brinde, você falou de cupons, você falou de desconto, eu adoro um brindezinho também. Eu também. Confesso que eu, às vezes, vou comprar as coisas, sabe o que vem o negócio de brinde? Eu adoro, assim, uma sacolinha diferente, uma coisinha diferente, que vem com o produto, assim, por uma ação profissional e promocional, né? Olha lá, olha lá, olha aí. Eu acho que a lata da Granado está te chamando, hein? É, então, né? Então, né? Eu sou suspeita, porque ele está falando de um kit da Granado que é em forma de rádio. Então, imagina se eu já não comprei o produto por causa da lata, né? Mas é isso, eu adoro um brindezinho, eu adoro um merchan, mas é essa a pergunta que eu queria te fazer. A gente acaba confundindo muito estratégia de merchandising com o marketing promocional. Não é exatamente, assim, um grande erro, né? Mas o marketing promocional tem mais possibilidades do que o merchandising. Qual que é essa relação entre esses conceitos, Carol? Eu acho que, nos dias de hoje, a gente vê muito o merchandising pela ótica exclusiva do ponto de venda, né? Mas ele começa a subir outras esferas, né? A digital também, a exposição e o posicionamento do produto também no universo online, né? Mas voltando um pouquinho para o digital, onde fica mais clara a diferenciação, sim, os dois conceitos estão misturados, porque basicamente um faz parte do outro e vice-versa, né? O merchandising nada mais é do que as estratégias que a gente define para expor o produto no ponto de venda da maneira mais assertiva. E isso envolve se vai ter uma promoção, como é que vai ser a comunicação, se eu vou usar algum cheiro para chamar a atenção do consumidor, se vai ter algum som, que tipo de material eu vou escrever, quais são as letras, em que lugar do ponto de venda eu vou colocar, qual é o preço. Então, basicamente, é uma atuação, quando a gente fala no ponto de venda físico, ela é uma atuação física de uma equipe que cuida da exposição física deste produto, tá? Quando a gente entra no universo do marketing promocional, ele é, sim, também uma das ferramentas que podem ser utilizadas pelo merchandising, ou seja, eu estou lá, expondo o meu produto no ponto de venda da melhor maneira possível e ainda por cima eu estou comunicando uma promoção, por exemplo, um compra e ganho. Então, eu gero mais um diferencial para garantir que o consumidor vai escolher esta marca ao invés de outra marca, né? Só que o marketing promocional, ele vai bem além do ponto de venda e apenas da... ele vai além da questão de aumentar as vendas do sell-out em si, né? A gente consegue montar estratégias dentro do marketing promocional, como eu já falei antes, para aumentar a fidelidade, para aquisição em produtos de assinatura, para redução de churn, a gente consegue, sim, também montar estratégias que viabilizem um melhor relacionamento com o canal, né? Para garantir uma melhor exposição, ganho de espaço em gôndola e etc., quando a gente vai falar de canais que viabilizam isso. A gente consegue, via marketing promocional, até reduzir danos de um possível consumidor que tenha tido uma experiência ruim com a marca, né? Então, vai além de pensar na exposição única e exclusivamente do meu produto dentro do ponto de venda, buscando vender mais e melhor, da melhor maneira possível, né? Tem outras estratégias associadas que o marketing promocional viabiliza implementar. Reforçar posicionamento ou, de repente, reposicionar a marca, a mensagem de marca e por aí vai. Deu para entender? Deu super para entender. E você falou da questão da recuperação do cliente, aconteceu isso comigo ontem, ontem, porque eu costumo comprar camiseta com camiseta preta. Eu comecei a comprar de um fabricante mesmo. Aí eu comprei com um desconto, com um cupom de desconto que eles me mandaram num blog, que eu estava lendo um blog deles, e tal, eles mandaram um cupom de desconto. Comprei, só que atrasou a entrega. Daí eles me mandaram um e-mail ontem dando 50 reais de desconto, um cupom, outro cupom. Então, assim, você entra num círculo, eles conseguem fidelizar de uma forma que você acaba criando, entrando num ciclo, você não para de comprar. Esse é um problema para o consumidor. E é muito importante esse tipo de cuidado com o consumidor, né? Essa estratégia que eu falei até de minimizar danos de uma experiência ruim, a gente fez um trabalho no Reino Unido, na nossa filial de lá, alguns anos com a Rodafone. A gente sabe que Telco é um dos setores que a gente tem maior problema, né? Ai, paguei e não deu baixo na minha conta, eu queria mudar o meu plano e eles me deixaram horas na espera. Então, isso acontece em todos os mercados, não é só aqui no Brasil, né? E aí, isso fazia com que o MPS da Rodafone no Reino Unido ficasse baixo, né? E aí, por muitos anos, a gente fez ações, literalmente, de recuperação da imagem da marca junto a esses consumidores. A gente mandava presentes especiais, kits para eles, e isso faz toda a diferença. É o trabalho do um que traz um resultado no todo, né? Você fica hiperfidelizado. E para o insider que ouviu a palavra MPS, é o Net Promoter Score, que mede a fidelidade do consumidor perante as marcas. Aí tem a pontuação. Se a empresa tem um MPS alto, quer dizer que ela é bem fidelizada com o teu consumidor. E, entrando na linha de fidelização, você já falou de um benefício, de um dos benefícios, que é a fidelização usando o marketing promocional. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais de outros benefícios que o marketing promocional proporciona para as marcas. Eu acho que você deve ter vários exemplos aí para trazer para a gente. Tenho, tenho sim. Então, vou até trazer aqui os que eu sou de cabeça, os que eu sou mais acionada pelos clientes, né? Então, quando a gente entra em FMCG, né? No grande consumo, normalmente eles acionam a TLC porque eles querem atingir alguns objetivos em específico. Acho que o líder é aumentar o sell-out, né? Depois vem a questão de ganho de market share. Basicamente, eu quero roubar clientes da concorrência, literalmente. Depois vem o sell-in, porque a ação promocional, ela também gera fluxo, né? Seja para o comerciante online ou seja para as lojas físicas, né? Então, quando eu tenho uma ação promocional muito legal de alguma marca, normalmente eu consigo uma exposição maior em ponto de venda, um banner nos e-commerce. Então, as nossas marcas usam as ações promocionais também como uma ferramenta de negociação com o canal do ponto de vista de exposição, né? A gente também faz muita ação promocional quando as marcas estão fazendo reposicionamento, né? Então, estou mudando a minha mensagem de marca, estou trazendo um novo garoto propaganda e aí a gente faz muitas vezes uma ação promocional que a premiação ou a mecânica que eu utilizar reforce esse novo posicionamento. A gente também faz para aumentar a frequência de compra, para a introdução de novos produtos no mercado, para lançamento, para phase-out. Então, por exemplo, eu tenho um estoque e eu vou lançar um novo modelo daquele produto e eu quero encerrar o anterior que está disponível no mercado, né? Eu não vou mais produzir aquele anterior. Então, eu faço uma promoção para alavancar as vendas e encerrar o estoque do produto anterior. Quando a gente entra em assinaturas, por exemplo, em serviços que têm um formato de assinatura ou um compromisso mensal, como um seguro, o que quer que seja, a gente faz muitas ações. Para a imagem da marca mesmo, para a seguradora, para melhorar a percepção de marca, ninguém tem uma percepção muito boa de seguradora, porque ninguém queria ter que fazer seguro, né? Então, muitas vezes a gente faz ações de relacionamento sem exigir nada em troca, só para garantir que essa percepção, que esse elo emocional seja construído em um setor que é tão desafiador, né? Quando a gente entra, de repente, em finance, a gente tem ali as ações para aquisição de clientes, para spend and get das grandes detentoras de cartão, redução de churn, né? Nesse caso, é realmente um cliente que tem uma assinatura comigo, acabar desistindo, indo para uma outra empresa, né? E por aí vai. Então, as estratégias são as mais distintas que a gente possa vir a pensar. Cláudia, você deu vários exemplos, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho e, se possível, você poderia citar alguns exemplos do marketing promocional. E se você puder usar, seria interessante você até falar de alguns cases de sucesso da TLC. Ah, que delícia, acho que uma delícia, né? Não tem nada melhor do que falar dos meus clientes aqui. Eu acho que vou falar primeiro dos meus pessoais aqui, né? Eu tenho uma carteira que eu que cuido da gestão dos novos negócios. Então, um dos meus grandes clientes é a Kimberly Clark. A gente já trabalhou com todas as DUs deles, né? Com todos os produtos que a Kimberly tem, ou praticamente todos. A gente vem fazendo, por exemplo, um trabalho com o time de fraldas já há algum tempo. Então, a primeira campanha que a gente lançou com eles para a fralda roupinha foi um grande sucesso. Só para vocês terem uma ideia, todo mundo que comprou uma fralda roupinha durante o período promocional ganhou um ensaio fotográfico em estúdio. Sabe aqueles newborns super fofos? Então, realmente, é aquela questão da construção de marca envolvida, né? Foi um grande sucesso. Assim, um incremento de sell-out absurdo. A marca assumiu liderança da categoria. Foi realmente uma campanha que abriu portas. A premiação era extremamente relevante para o Target, né? Depois a gente fez a promoção de neve. Assim que eles se posicionaram dentro do universo de Dermacare, a gente entregou para todo mundo que cumpria o gatilho promocional, que comprasse os produtos que a gente pedia, a gente entregou uma massagem, um momento especial para ampliar esse cuidado que a marca já oferece também através dos seus produtos, né? Depois, entrando em plenitude, ainda dentro da própria Kimberly Clark, um storytelling maravilhoso que eles fazem, que é o produto devolver a segurança para essa mulher jovem e que tem um escape urinário, que muitas vezes deixa de viver algo na vida por vergonha dessa condição, que é normal, que é natural. A gente fez uma promo reforçando que a proteção, o produto já entrega. Então, que a promoção devolvia tudo o que ela estava deixando de viver. Então, a gente entregou aulas de dança, cinema, stand-up comedy, para essas pessoas se divertirem e não terem vergonha e nem medo de viver tudo o que elas tinham de melhor. E por aí vai. Então, entre Kimberly Clark, aí são N exemplos. A gente hoje também cuida. Porque o marketing promocional, ele vai além da esfera B2C, né? Ele pode entrar tranquilamente na esfera B2B. E hoje, aqui no Brasil, a gente já cuida há alguns anos do Desafio Ferreiro, por exemplo, que é um programa de pontos que visa estimular os funcionários do distribuidor mesmo a venderem mais produtos da Ferreiro, de acordo com os targets. Isso é um grande sucesso, realmente é um pré e pós desafio, né? Os ganhos que a Ferreiro tem em fazer essa ação junto aos funcionários do distribuidor. É uma ação de força de vendas. E também está dentro ali da esfera promocional. Quando a gente entra em Nestlé, por exemplo, a gente já fez infinitas campanhas com eles. Desde sorteio, nesse momento, a gente está aí com uma de café live, que é válida para praticamente todas as marcas de café da Nestlé, onde comprando 40 reais em produtos, o cliente ganha pontos de belo para trocar por produtos para o seu cantinho do café. Então, realmente, a gente tem muitos cases legais no Brasil. A gente tem um que eu gosto muito, que é o de Melissa. Alguns anos atrás, eles vieram atrás da TLC porque eles tinham criado um conceito do Manfulness, justamente tentando trazer esse momento de tranquilidade para uma mãe que, muitas vezes, cuida do filho, trabalha e não tem tempo para mais nada. E, através da TLC, a gente conseguiu entregar efetivamente as aulas de meditação, de yoga, de pilares. Então, transformando o storytelling, esse conceito que eles tinham criado, em algo que a gente até chama de story doing, que é a tantibilização da mensagem da marca. Eu poderia passar o resto da minha vida falando aqui para vocês, mas sobre essas ações que eu acabei de citar, os incrementos realmente em números são incríveis. Ali para Kimberly Clark, liderança de mercado, 40% de aumento de sell-out para Nestlé também. Então, a gente é muito respaldado por resultados também. Vou ter que abrir aqui um pouco do bastidor. Eu te chamei de Cláudia e é Carol. Meu perdoe. E como maneira de fidelizar o cliente, eu vou fazer uma promoção. Não farei uma pergunta polêmica na pergunta coringa. Mas deixa eu explicar o porquê. Deixa eu só explicar o porquê que eu chamei Cláudia. Enquanto a gente faz o episódio, eu vou monitorando várias coisas aqui na tela do computador. E eu estava fechando um arquivo. Bem na hora que apareceu, a minha pergunta, eu estava fechando um arquivo da convidada anterior, que era a Cláudia. Então, aquele nome ficou na minha cabeça. Aí o Fábio, Cláudia? Como assim, Cláudia? Então, por favor, Carol, mil perdoe. Foi um erro aqui de produção. Mas como promoção, eu não farei uma pergunta polêmica para você. Obrigado. Obrigado. Meus filhos. Carol, você falou de Melissa. Eu estou ensandecida com uma coisa que eu vi há poucos dias. E é exatamente uma estratégia de marketing promocional, que é uma caixinha de som da Melissa, que é a coisa mais fofa. Já estou atrás para compor o meu futuro cenário, já que trabalhamos com áudio. Mas é isso, né? A gente fica, às vezes, enlouquecido por causa de um brinde. Às vezes, a gente não tem necessidade, vamos dizer assim, de um produto nem de um serviço. Mas a experiência, o brinde, a promoção, te chamou tanto a atenção que você deixa de lado a necessidade, a falta dela para ir atrás do brinde, né? E a Melissa vai comprar por impulso, literalmente. Total, total. Eu estava aqui em casa pensando, será que eu preciso de uma Melissa? Olha, acho que eu estou precisando de um chinelo, só para eu poder pegar a caixinha de som que eu gostei. Então, é muito... Como fica intrínseco no inconsciente da gente essa questão do marketing promocional, né? Agora, eu queria falar com você sobre o futuro. O que você enxerga de tendência nessa área para daqui para frente, ainda mais agora que o cenário de consumo mudou um pouco por causa dessa questão de pandemia, né? Como que você vê o marketing promocional nos próximos anos? É, vamos lá. Eu acho que, do ponto de vista de empresa, eu sou um pouco privilegiada. O fato de ser uma multinacional, vocês nos permitem ter uma visibilidade do que está por vir, né? Melhor do que não sendo uma multinacional. Eu acho que a pandemia, ela mudou muito o padrão de consumo, sim, do brasileiro. Eu acho que é uma ida sem volta. A gente está comprando digitalmente cada vez mais, né? Então, realmente, as estratégias de comunicação para a divulgação do marketing promocional também tem que estar cada vez mais alinhadas em onde esse consumidor está. Mas falando sobre ser uma multinacional, o que a gente vê, né? Hoje, no Brasil, a gente tem um cenário muito focado em cashback, né? Se a gente estudar aí as promoções dos últimos dois anos, e algumas nossas, inclusive, boa parte delas foram no formato de cashback, que é entregar o valor de volta da compra ou parte dele de volta, seja em crédito e conta, PIX, crédito no PICPay, para o consumidor. Isso tem uma razão de existir, né? A gente está passando por um momento de fragilidade econômica, muita gente perdendo emprego, as empresas de consumo sofrendo diretamente, principalmente aqueles bens que não são de primeira necessidade e viram na estratégia uma ferramenta para se manterem competitivas, né? Então, esse é o momento atual e foi o momento atual em muitos dos mercados TLC. Entretanto, eu não vejo que no longo prazo seja uma estratégia sustentável, porque ela acaba fazendo uma briga por preço, margem, ali, sem grandes estratégias de posicionamento e de experiência do consumidor envolvida, né? Então, na minha visão e pelo que nós estamos vivendo em outros mercados que já começam a sair da pandemia ou já se encontram num momento melhor que o nosso, é a saída aos poucos dessa estratégia de cashback, né? E aí a gente tem dois momentos. Um, que é uma ferramenta que a gente usa muito na TLC, que é o fanback, é sim entregar o valor da compra de volta, mas em experiências, em premiações, permitindo que esse consumidor tenha o poder de escolha, permitindo que ele viva algo que tenha um residual de longo prazo, né? Porque o cashback, ele é imediatista. Eu não deixo ali tanta recordação na mente desse meu consumidor. Quando eu entrego uma experiência, um brinde, como você falou, eu tenho um residual de longo prazo, né? Então, eu entendo que ainda que a gente precise, quando a gente precisa de ferramentas táticas de entrega de valor, eu acho que a transição do cashback para a entrega do valor em premiação é uma tendência. E uma segunda tendência, que eu diria, é a oferta de premiações para serem vividas no mundo real. O que eu quero dizer com isso? A gente está ali há, sei lá, 18 meses trancados em casa, cada um no nível que aguenta. As marcas estão evitando ao máximo oferecer premiações ou fazer promoções que exponham esse consumidor. Mas a pandemia está dando indícios de que vai abrandar, de que a vacinação vai evoluir. E aí, devolver essa vida outdoor para esse consumidor é tudo de mais rico que uma empresa pode fazer pelo seu cliente, né? Então, eu sinto que oferecer premiações e mecânicas que envolvam essa vida outdoor é a maior tendência que a gente tem aí para esse fim de ano e para 2022. seja oferecer paque de diversão, corrida, esportes, hotel, restaurantes, tudo que esse consumidor puder vivenciar outside, em grupo, com as pessoas que ele teve distante, é o que tem de mais rico. Em termos de mecânica, cada vez mais as mecânicas simples e digitais, né? Então, a gente passou ali de um universo que começou com brindes que vinham direto na embalagem, que tinham um alto custo de logística. Depois, a gente já começa a ir cada vez mais forte para um hot site promocional. E nos últimos anos, a gente vê a adesão da plataforma ao WhatsApp realmente impressionante nas promoções. Então, qualquer que seja a mecânica, que seja um sorteio, que seja uma ativação, que seja um compra e ganho, responda a pergunta, que seja uma estratégia de relacionamento. Cada vez mais as marcas usam o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação para o seu consumidor e algumas ainda o SMS também. Mas, sem dúvida nenhuma, em termos de mecânica, é o que tem mais de mais moderno, de mais atual. A utilização também dos QR Codes nas peças para acesso rápido ao site promocional ou para conhecer mais sobre aquilo que a marca está promocionando. São as tendências mais atuais. Você falou de uma coisa muito legal dentro das tendências que eu fico lembrando, me coloquei aqui na pele, a questão do vivenciar o fora de casa. que a gente passou a dar muito valor em ir para um restaurante tranquilo e fazer uma viagem, entrar num avião, viajar, ir para um hotel, entrar na piscina. Olha que coisas loucas. Eu tenho uma filhinha que tem um ano e meio e o meu marido é português. A minha família de Portugal, da minha filha, não conhece a minha bebê. Porque a gente não conseguiu entrar num avião. Assim que ela teve uma idade melhorzinha para a gente viajar, a gente estava em pandemia. E eu sou a louca do restaurante. Adoro, adoro sair para comer, das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E depois de um ano e meio, eu fui a primeira vez na semana passada. Nossa, que foi emocionante, hein? Foi! Levei minha filha junto. Fomos seis horas da tarde, num lugar super vazio, assim, sabe? Mas foi realmente um momento único, assim, eu digo. É uma coisa super simples, que eu não daria importância nenhuma, que seria só mais um dia na minha vida de antes. E que hoje eu me recordo de cada detalhezinho, cada vez que é uma bicha, eu vou ao garçom, porque ela gostou da experiência, tudo que eu comi. Então, imagina o poder que é uma marca, poder ser a primeira ou uma das a ofertar isso para o consumidor, entendeu? Uma viagem, um restaurante, o que quer que seja. Isso é muito poderoso. E, claro, ninguém gostaria de ter vivido isso, mas uma vez que a gente já está nesse cenário, eu acho que as marcas tendem e devem explorar, oferecer isso assim que a gente puder. Foi muito inteligente essa sua visão. Eu queria explorar um pouquinho da sua função hoje na TLC. Você é uma diretora de vendas. Está provado, né? Porque você está falando muito bem do marketing promocional. Trouxe cases, trouxe exemplos muito legais para a gente. Mas a gente queria saber um pouquinho mais do seu trabalho. Como que é o seu dia a dia aí nessa relação com os clientes, com os prospects? Como que você constrói essa cultura do marketing promocional com essas empresas? Sim. Sou uma recente diretora comercial. Eu estou na TLC há cinco anos e assumi como diretora de vendas desse ano. Eu também sou membro do conselho administrativo da empresa. Então, saem um pouquinho as atribuições, vão além um pouquinho do universo de vendas. Mas, para vendas, eu brinco que é fácil. E nunca é fácil, né? Mas é relativamente fácil trabalhar na TLC e atrair os nossos clientes, fazer a prospecção. O fato de a gente não ter um concorrente direto no Brasil. Não ter nenhuma outra agência promocional que tenha as parcerias que a gente tem, que trabalha como uma seguradora promocional. e o fato de já ter tantos anos de experiência, eu tenho sempre um assunto para puxar, né? Então, como é que funciona o meu dia a dia? A gente tem ali um headquarter do nosso global que todos os dias nos atualiza das nossas melhores promoções em todos os mercados. E aí, eu sinto que eu nem prospecto. O que eu faço? Eu divido um pouco toda essa informação, todo esse conhecimento que eu recebo com os clientes, né? Então, eu tenho uma carteira de clientes que eu trabalho e cada uma das pessoas do meu time também tem. E o nosso dia a dia, ele passa muito por a gente dividir o que a gente está fazendo com as marcas em outros mercados e, às vezes, apresentar até alguma ideia proativa de algo que eu estou fazendo em outro mercado e que eu entendo que vai funcionar muito bem aqui para alguns dos meus clientes. Eu sinto que quase que é uma obrigação minha levar isso para eles, né? Porque se eu já sei que funciona, se eu estou fazendo isso em outro lugar, se é uma ideia inovadora, por que eu não vou levar isso para ele como uma oportunidade? Então, o dia a dia é bem esse, é dividir todas essas oportunidades, todo esse conhecimento. É fácil, né? Vender quando a gente tem um monte de material ali para dividir, um monte de expertise. Então, todos os desafios que os nossos clientes nos passam de briefing, né? A gente divide com o global também. Então, a gente tem ali, primeiro, uma plataforma de dados que é o início da construção das nossas propostas, né? O meu cliente, ele fala qual é o objetivo dele. E aí, eu insiro dentro da minha plataforma qual é o setor, qual é o objetivo, quem é o objetivo, quem é o target, qual é o formato de ação que eu vou fazer. E ele me apresenta os dados das melhores campanhas que já foram feitas naquele formato em todos os nossos escritórios. Com base nisso, eu começo a montar o meu conceito criativo para envelopar. Mas isso já vai muito assertivo em termos de resultado, né? Porque eu já venho respaldada naquilo que o meu sistema já mostrou, que já funcionou. Então, é muito fácil fazer a apresentação e a justificativa, né? E, de repente, claro, a gente também tem que fazer a adaptação para os mercados locais. A TLC já tem aqui 11 anos no Brasil, então tem muito dado local relevante, né? E aí, a gente discute com os nossos globais, com os outros mercados. É uma troca muito interessante, que também permite que a gente leve sempre o que tem de mais atual no mundo promocional para os nossos clientes aqui, localmente. Que legal, Carol. Foi muito interessante a sua fala, porque vai muito de encontro aqui com o Sidercast. Então, é o seguinte, eu pensei que a sua venda é uma venda muito consultiva, né? Por exemplo, você mostra para o cliente, olha, a gente tem tudo isso aqui, e eu acho que essa estratégia aqui se enquadra melhor no seu modelo de negócio. E a gente já teve, por exemplo, prospects aqui, que a gente percebia que não tinha muito match, e a gente falava, olha, nesse momento eu acho que não é interessante para você criar um podcast, ou ter um programa de entrevistas e tudo mais. E outros a gente mostrava e falava, olha, eu acho que casa, por causa disso e disso, e os clientes acabavam abraçando. É muito legal quando acontece isso, porque não é uma venda forçada, não é aquela venda obrigada, né? Que fica chata. Eu já tinha trabalhado em comercial antes, e eu saí do universo comercial por alguns anos, porque eu prometi que eu nunca mais queria trabalhar no comercial, eu achava difícil lidar com as metas, com essa forma. Eu me considero uma pessoa agradável. Então, essa questão de ficar impregnando, tentando forçar alguma coisa, vender algo que a pessoa não quer, não é o meu perfil. E aí, pelo destino, eu acabei aceitando, há cinco anos atrás, esse job, e eu acho que deu certo por isso, porque eu não me sinto essa pessoa que está importunando os outros, muito pelo contrário. Eu sinto, como eu falei, essa pessoa que está levando oportunidades, que está apresentando o que tem de mais trend, ele compra se ele se sentir confortável, né? E eu tenho respaldo naquilo que eu estou apresentando. Então, é uma delícia. Eu acho que para o meu time todo é assim, sabe? A gente tem bastante facilidade de transitar no mercado. Exatamente. E mesmo que não gere uma venda, você cria relacionamento com aquela pessoa, para, no momento futuro, quando for necessário, quando maturar a ideia, você voltar de maneira tranquila, de maneira realmente mais humanizada possível, oferecer de novo aquele serviço e talvez fazer negócio com eles. Ou não também, mas o relacionamento é a primeira base, né? E quando você força uma venda, você acaba com o relacionamento. É isso que eu pensei. A missão da TLC é uma coisa que a gente até... É recém-ajustada, né? É isso. A gente não tinha esse posicionamento e essa missão até. Então, e esse ano a gente muda um pouquinho a missão para a TLC. Experiences Make Life More Real World. E até o formato de relacionar, de fazer negócio, faz parte da experiência do consumidor, né? Então, é importante que a gente tenha esse relacionamento saudável, né? Pessoal, agradável. Que eles se lembrem da gente como a agência que traz sempre algo legal, que nunca está tentando forçar uma venda, que sabe o que está falando, que não está empurrando o produto à toa. Então, fez mais sentido do que nunca realmente essa questão da experiência em todos os aspectos. Que legal, que legal. Eu acho que esse realmente é um diferencial que as empresas precisam buscar no futuro. Não vou falar minha frase clichê, prometo, gente. Que a gente já estava conversando nos bastidores, e ela já sabe qual é a minha frase. Mas eu não vou falar nesse episódio, prometo, pessoal. Carol, agora eu queria te fazer aquela pergunta-desafio, né? Você poderia escolher um número de 1 a 10? Para mim, aqui na minha listinha. Olha, eu vou escolher o meu número da sorte, tá? Ah, que eu acho que é 7. Eu espero que venha uma pergunta. Um bom número, um bom número. Carol, se vocês tivessem uma ilha deserta... Não, não é essa não. Deixa para o bastidor essa. Carol, agora falando um pouquinho mais sério. Qual foi a promoção que você já viu e que te chamou a atenção? Por exemplo, aquela promoção, aquele marketing promocional que quando você viu, você falou Putz, olha, que genial essa sua cara. Você poderia falar para a gente? Nossa, que pergunta difícil. Se eu soubesse, eu ia pedir para pensar. Vamos lá. Ai, 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 ai. Estou pensando, tá? Ah, enquanto isso, eu posso chamar os meus amigos também, porque eles vão falando. Eu acho que isso é uma pergunta difícil, né? Eu estou muito dentro do universo. Parece que não consigo me lembrar. E eu poderia falar das nossas promos. Mas eu não quero que você tenha... Pode falar. Eu tenho uma aqui que é muito simples. Foi muito... Para mim é muito simples, muito básica. Mas eu acho que fez toda a diferença que foi a promoção da Amazon. Cara, eles fizeram de uma maneira tão simples assim. Por exemplo, a Amazon Prime, né? Que é R$9,90 por mês. Mas eles entregam tanta coisa que parece que a gente está roubando deles porque eu expliquei aquela promoção. Poxa, só o frete grátis, né? Eu assinei pelo frete grátis, que valeu a pena só por isso. E aí eu fico, cara, eu ainda tenho um monte de coisa. Exatamente. Tem o Kindle, tem o Amazon Prime. Às vezes eu assisto alguma série lá, eu estou assistindo o Madman de novo, que está no Amazon Prime. Mas assim, só pelo frete... Exatamente, ó. Já é minha amiga. Já é time Madman. Adoro essa série. Mas só pelo frete grátis eu falava, meu, não pode ser. Não pode ser. Eles estão dando o streaming frete grátis, Kindle, por R$9,90. Não tem uma coisa errada. Eu fiz isso aí. Eu achei sensacional. Eu achei sensacional para vocês. Me ofereceu frete grátis na Amazon. E vocês aí, Fábio? Tem alguma? Tem alguma? Eu tenho. Da Amazon mesmo, que você estava falando. Eu acho que o Fábio está sem... Estou sem som. Não, não está. Não, está com som. Está me ouvindo? Então, para mim, não está. Mas tudo bem. Pode falar, Fábio. Você deu o exemplo aí da Amazon. Eu tenho um exemplo recente. Inclusive, comprei dois travesseiros. O meu travesseiro já estava velhinho. Ele falou, por mais R$9,90, frete grátis. Falei, o frete estava dando mais caro e ainda tem o Amazon Prime grátis. Falei, vou fazer, né? Peguei, peguei e fiquei. Aí você vai, pô, você vai ficar, você acaba não cancelando a assinatura. Porque você vai gostar de ter o frete grátis, de ter o Kindle, que vocês falaram, de ter o... Isso vira uma bola de neve. Eu avisei em cancelar a minha algumas vezes, porque não é todo mês que eu compro na Amazon. E na minha vida de banho eu não tenho tempo de utilizar tudo que eu adoraria, né? Que eles oferecem. Aí tem meses que eu falo, ai, vou cancelar. Mas eu fico pensando, ah, vai que eu quero comprar alguma coisa. É muito louco isso. É melhor ter, né? Já diria o slogan de uma famosa seguradora, é melhor ter. Vai que a gente quer comprar. Eu acho que para mim, eu não sei nem, a Carol até pode me corrigir. Eu não sei se entra como marketing promocional ou se é uma ação de merchandising, mas eu acho que é marketing. Olha, gente, eu só vou ali e já volto, tá? Só um minuto. Porque eu não estou ouvindo. São os bons e velhos e queridos, amados e saudosos bichinhos da Parmalat. Ah, é marketing promocional, sim. Eu tinha quase a coleção inteira dos bichinhos, faltavam tipo três para completar a coleção inteira. Imagina o tanto de leite que a minha família comprou para ter os bichinhos. foi, assim, uma fidelização daquelas. Mas tem muitas famosas. Essas dos selinhos das redes de supermercado, né? Não são as minhas preferidas porque eu não sou uma pessoa colecionadora. Mas elas são adoradas por boa parte do público, né? Tem uma nossa até agora que vocês falaram que está no ar, que é muito legal na Austrália, que a gente acabou de lançar a promoção do Uno para a Hungry Jacks lá. Então, é para concorrer diretamente com o Monopoly, né? Do McDonald's. E aí, uma em cada quatro cartas está premiada. E aí, a gente tem uma hierarquia enorme de premiação. E aí, vira aquela febre de, ai, vou pegar mais uma batatinha porque uma em cada quatro tem. E a gente pôs premiações muito legais, deixou bem fácil de ganhar. E eu gosto desse negócio de gamification. Eu adoro. Então, essas que envolvem qualquer gamification me atraem bastante. Essa eu lembrei porque é recente. Está no ar agora. O McDonald's Feliz foi um dos pioneiros, né? Exatamente. Nessa estratégia. Se comprava o lanche para ganhar o brindezinho lá do McDonald's e era maravilhoso. E quantas coisas a gente não compra só por causa do brinde, como eu falei, né? Quantas coisas eu já não comprei na vida porque, por exemplo, eu sou apaixonada por perfumes. Então, quantos perfumes eu não comprei porque vinha no kit uma bolsinha bonitinha. E aí, além do perfume, já lavava a bolsinha. Última coisa que eu comprei assim foi um perfume e que vinha o batom. Valia mais a pena eu comprar o batom junto pelo preço do que comprar o perfume sozinho. O batom era muito mais caro sozinho também. Então, valeu o kit. É um marketing promocional, né? Sim, sim, sim. É sem dúvida. A entrega de amostra, quando já vem confiado pelo preço de um. Tem uma que a gente faz em muitos mercados que eu gosto muito que é compra o shampoo e ganha o corte de cabelo. Eu adoro essa porque tem um valor agregado enorme, né? A gente entrega algo muito legal. E esse negócio de transformação que o shampoo promete, tangibiliza. tem de tudo. A gente tem essa da Amazon, a questão de preço também é uma estratégia promocional, né? A Nespresso faz muito bem também isso, né? Você vai lá na loja da Nespresso, no shopping, toma teu café de graça, só que você tem que ter a carteirinha, você tem que ser o cliente deles. Mas você toma um café de graça e força você a comprar, né? Porque você está lá dentro, tem sempre uma novidade, né? Um café novo. A Nespresso ela é muito inteligente na forma de entregar a experiência do consumidor, né? Entrar numa boutique, para começar, já é uma boutique, né? Entrar numa boutique Nespresso já é uma experiência por si só, né? Eu sou consumidora, tenho máquina e toda vez que eu entro lá eu quero trocar minha máquina, gente. Eu sou real e eu nem preciso. Porque você começa a se encantar, o cara vai mostrando a esponinha, que a mais nova faz, ele tem essa modernidade, o cheirinho, minha loja é linda, e aí ele te dá um cafezinho. Então, é realmente, é o merchandising sim, é entregando toda essa experiência do consumidor. Voltando a esse ponto, o marketing promocional ele se mistura com o merchandising, sabe? Então, não tem muito um certo e errado, é que o merchandising ele vai além do estímulo promocional. Tem a ver também com o ambiente, com o cheiro, mas os dois conceitos eles se misturam a todo o tempo. Eu queria até aproveitar essa fala da Carol para indicar dois podcasts, dois episódios aqui do Insider Cash. Um deles é com a Cláudia Leite da Nespresso na nossa primeira temporada, quando o Fá estava sozinho, quando tudo, será que era mato? Era mato. Ainda. Triste, abandonado. Triste, triste. Estava sozinho. Estava sozinho, mas um episódio muito legal que a gente falou de sustentabilidade e o episódio da Granada onde a gente fala sobre brand experience, aliás, sobre brand marketing, né? Que eles usam muito da ação do merchandising do marketing olfativo. Você passa no corredor, o corredor te chama, né? Para dentro da loja por causa do cheiro. O Igor está na Granada ainda, você sabe? Tá, tá. E é justamente com ele esse episódio. Ele ficou tão impressionado. Mas eu estive com ele há muitos anos atrás. Eu lembro, logo que eu entrei na TLC, ele veio do Rio e a gente parou para ter uma conversa rápida aqui para discutir. Eles são realmente impressionantes. Eles fazem muita coisa sozinhos, inclusive, sem agência. Não tem tempo até o março. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Hoje a gente tem... Pode falar? Pode. A gente já divulgou nas nossas redes. Pode falar. A gente produz o podcast deles da Granada. A gente produz o podcast deles. Então, a gente... E tudo começou porque a Bárbara é aficionada, entendeu? Você sabe quanta história que você conta melhor? Não, é que eu... É muito doida essa história, inclusive, né? Porque na transição de carreira que eu passei no final do ano passado, durante um período de mentoria que culminou no Insidercast, se eu não empreendesse e hoje a gente tivesse o Insidercast, o sonho de consumo, o meu sonho de trabalho era trabalhar na Granada. E eu adoro os produtos, adoro a marca. Como eu falei, eu adoro perfume e a Granada era o meu sonho de trabalho. E quando a gente começou a recrutar os convidados para o Insidercast, falei, a gente tem que ter um episódio da Granada. E a gente fez o episódio com o Igor. O Igor, enfim, adorou a experiência e disso nasceu o Um Papo Beleza que é o podcast da Granada hoje que é um orgulho para a gente poder participar dessa iniciativa. eles são um case de sucesso mesmo. A transformação que eles fizeram de marca é impressionante, né? O como eles deram 360 e hoje você tem uma experiência de consumidor maravilhosa em todos os pontos de contato, né? E eles são muito inteligentes em lançamento de produto, em posicionamento. então realmente eles são de se admirar. A gente é meio suspeito, né, Carol? Eu vou falar, mas diga, Cleio. Dá até medo de passar numa loja da Granada porque você sabe que você vai comprar alguma coisa lá. Não, eu não posso passar. Principalmente quando tem promoção, aí é que eu me acabo no ponto de venda. Então, eu não posso passar na porta da Granada. A vendedora, inclusive, me manda a promoção pelo WhatsApp. Já é um relacionamento tão próximo que ela me manda as promoções. Então, mas, gente, vamos voltar ao foco deste programa que é a Carol. E agora eu quero começar a tirar o crachá da Carol para falar sobre quem é a Carol, mãe de uma pequenininha que fez MBA em Portugal, casada com um português, apaixonada pelo que faz, porque dá para ver isso na maneira que você fala, com entusiasmo, com amor, com paixão. Eu queria te perguntar, Carol, quais foram os grandes desafios que te trouxeram até aqui? Quais são os desafios tanto pessoais como profissionais, no caso, né? E que você dividisse a sua história com a gente e com os nossos insiders, por favor. Claro, vamos lá. Difícil, né? Falar de mim, mas é falado até de ser. Mas falando um pouquinho de mim, né? Eu sou... Eu acho que assim como boa parte dos profissionais de vendas, posso estar enganada, mas eu sou ansiosa. E isso, a ansiedade tem seu lado bom, né? Porque ela ajuda a gente a trazer resultado, ela faz a gente correr atrás, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito traiçoeira, né? Porque ela pode acabar consumindo a nossa vida e nos impedindo de fazer algumas coisas muito importantes. Então, como eu contei agora há pouco, meu primeiro emprego foi em banco, na área comercial, e eu me doei, óbvio, como sou bastante workaholic, como tudo para o emprego, e comecei a ser consumida pela ansiedade das metas, e etc. E deixei, e entrei na faculdade, e desisti, falei que nunca mais ia trabalhar na área comercial. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei tão resistente a voltar nessa área para o mundo corporativo, que eu decidi que eu ia seguir carreira acadêmica. E foi por isso que eu fui para Portugal. Eu fui no último ano de faculdade, eu fiz o Nesp, e no último ano a gente tinha esse intercâmbio, eu fui conhecer a universidade, gostei, já gostava muito do marketing, achava, é uma área estratégica da companhia, muito além da comunicação, as grandes decisões de negócio que eu faço pelo marketing em si, então decidi que eu ia investigar nessa área. Então eu fui fazer mestrado em marketing em Portugal, foi lindo, ganhei prêmio de melhor aluna, ganhei prêmio de mérito, e como eu já estava lá, já tinha conhecido o meu marido, que era meu namorado até então, para ficar mais um ano lá, eu decidi puxar o MBA também na área e trazer mais para o mundo empresarial, corporativo. Quando eu comecei o MBA, a troca de experiências entre as pessoas, eu tinha muitos colegas já bem mais velhos, alguns empreendedores, donos de grandes indústrias em Portugal, parece que foi voltando a vontade de voltar para o corporativo, já estava mais madura, também mais velha, e aí decidi voltar para o Brasil. Depois de quatro anos em Portugal, consegui arrastar meu marido comigo, eu brinco que eu fui até lá para importar um marido, já que aqui está difícil, brincadeira, viemos para o Brasil, e eu não voltei para a área comercial, continuei na resistência, eu tinha feito, eu fiz um mestrado que passava pela área de tecnologia, que foi o tema de amor à marca e um estudo comparativo entre Apple e Samsung, e com isso eu fui convidada para ser trainee na Bematec, criar um novo produto e um novo, que era um software e um hardware, na verdade, direcionado para o pequeno varejo. Então, fiquei lá um ano, desenvolvendo esse projeto em parceria com o time da China, com o time aqui de São Paulo, até o meu chefe na altura, um deles, o Fábio Romano, é hoje CEO da Lodge Controls nos Estados Unidos, e acabou o meu trainee e adivinhem o que aconteceu? Eu fui convidada para ir para a área comercial da Bematec, mas a Bematec era em Curitiba, hoje ela é TOTUS e já tem a sede aqui, mas eu não tinha gostado, na verdade, meu marido não tinha gostado de morar em Curitiba, a gente tinha decidido que a gente iria voltar para São Paulo quando o meu trainee acabasse e foi isso que eu fiz, voltei para São Paulo, não aceitei o meu emprego na área comercial na Bematec. E aí, conversa vai, conversa vem, o Felipe, meu grande amigo pessoal que até hoje está na TLC também, me indicou para uma barra na TLC. Eu lembro que na altura o Phil e a Juliana falaram, mas ela tem tão pouca experiência comercial, será que vale a pena a gente contratar? E o Felipe, meu puxa saco, disse, não gente, entrevistem, vocês vão gostar. E aí, eu voltei para a área comercial e no começo fui consumida por aquela ansiedade louca dos resultados e teve o seu valor, né? Mas depois de tantos anos, eu acho que muita terapia, eu aprendi sim a gerenciar um pouquinho essa ansiedade, né? O comercial, ele não depende só da pessoa de vendas, né? Ele tem um outro lado que precisa querer comprar, tem o ambiente, eu acho que nesse momento de pandemia foi mais importante do que nunca ter a terapia para me ajudar a amenizar um pouco essa ansiedade de querer controlar tudo, né? E também teve um novo momento da minha vida que foi uma facilidade, nunca fui uma pessoa que sonhava muito em ser mãe, aí há dois anos atrás, um pouco mais, eu comprei um cachorro por insistência do meu marido e parece que eu gostei de cuidar do meu cachorro, começou a me dar uma vontade de ser mãe e aí eu decidi e estava bem num momento excelente na TLC, fiquei de licença de maternidade, seis meses quando eu fui bebê e depois foi um choque voltar, porque o meu maior medo era não conseguir mais dar tudo de mim, porque eu tinha, eu sempre me deixei em muita empresa, adoro trabalhar, adoro o mundo corporativo, só que eu tinha uma pessoa em casa que precisa de mim e que consome muitas horas do meu dia e que impede que eu trabalhe tanto quanto eu gostaria muitas vezes, né? Porque eu tenho que dar atenção para minha filha e quero dar, então, assim, não desafio lidar com maternidade, tem dias que eu fico meio chateada porque eu gostaria de trabalhar mais e não posso porque eu tenho que cuidar dela, né? Eu acho que ainda mais uma bebê tão pequena é o meu papel como mãe e também tem dias que eu estou trabalhando muito e aí eu fico com dó porque eu queria curtir mais a minha bebê, dar mais atenção para ela. Acho que gerenciar a maternidade e a carreira é o maior desafio que eu estou vivendo nesse momento, mas também é muito, te dá uma sensação de poder muito grande, eu acho, pelo menos para mim, posso estar falando pela ótica enviesada dos meus privilégios, mas para mim, a gente, quando a gente percebe que a gente consegue ser mãe, que a gente gerou uma vida, que a gente, o amamento alimenta o filho e que eu consigo conciliar tudo isso, eu me sinto muito poderosa, mas eu também sei que muitas mulheres não têm o privilégio que eu tive, né? Eu estou numa empresa que entende a maternidade, eu fui promovida assim que eu voltei de licença, então, enquanto muitas mulheres são demitidas, eu tive a oportunidade de ser promovida, e eu não estava 150% na empresa como eu costumava estar antes de eu engravidar, mas, claro, hoje eu tento dar o melhor de mim nas horas que eu estou disponível, né? A empresa entendeu e ainda assim evoluiu com a efetivação, né? E hoje eu brinco que depois de tantos anos de briga comercial, de amor e ódio, eu acho que eu adoro vender, mas eu gosto de vender dessa forma como eu expliquei, leve, dessa minha forma, dessa minha maneira, né? E a TLC me viabiliza isso, sentir confortável naquilo que eu faço. Eu brinco que talvez, eu não me vejo hoje em outro lugar, eu sou muito feliz de estar na TLC, mas foi aí uma estratégia, uma trajetória construída, teve muito sofrimento no começo por não atingir as metas, porque nessa área é muito relacionamento, né? Então demora um tempo até abrir as portas dos clientes, ganhar a credibilidade, emplacar os nossos projetos que a gente idealiza e sonha, então é tempo mesmo e acho que essa gestão de todos os sentimentos e acima de tudo respeito por eles, né? A gente tem que respeitar como a gente se sente, o tempo de família, o tempo de trabalho, é sempre um desafio, mas é importante ter essa divisão, pelo menos para mim, muito bem estruturada, o tempo com o meu marido, né? Então, essa sou eu, um pouquinho. Nossa, a gente adorou você comentando, inclusive a gente ouviu uma vozinha de fundo ali, provavelmente, é a sua bebê, eu imagino o quanto você tem que estar focado no teu trabalho, mas também estar atento às necessidades da sua bebê, o quanto é desafiador uma maternidade quando você está numa fase de carreira de crescimento, né? Para a mulher, é um dos assuntos que, você falou de várias coisas legais, da sua experiência comercial, depois a experiência no exterior, sua fase acadêmica, mas você fala com muito brilho nos olhos de tudo que você passou e vivenciou e de todas as derrotas que serviram como vitórias no futuro, né? Como no processo de venda, a gente tem muito mais derrotas no processo, mas depois a gente acaba cultivando coisas e acaba funcionando e você tem vitórias também. Isso que é mais bacana. A gente coloca o nosso olhar, né? Se eu vou martirizar as minhas derrotas ou se eu vou vingorear as minhas vitórias, né? Eu acho que a gente tem que valorizar as nossas vitórias e levar o aprendizado. Eu mudei muito nos últimos anos. Eu era uma pessoa que ficava remoendo as derrotas. E isso causava sofrimento e não necessariamente crescimento. E de uns anos para cá, eu aprendi a evoluir as derrotas, né? Elas aconteceram, foram importantes, o que vem de lição literalmente disso e bola para frente, né? Porque não dá para a gente ficar perdendo tempo em algo que já passou e que a gente não tem mais o poder de mudar. Exatamente. Carol, a gente está muito triste que vai acabar esse episódio. O papo foi incrível, mas antes da gente ir embora, a gente queria que você deixasse um recado final aqui para os insiders e também as suas redes de contato, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho, acompanharem essas novidades que você passou aqui para a gente, essas tendências nas suas redes. Por favor. Então, me sigam aí no LinkedIn, Carolina Clemente, no Instagram, eu sou viciada no Instagram, Carol Cleo S4, adoro o formato da rede social, fiquem à vontade, estou lá, eu compartilho bastante coisa, pessoal, profissional, e eu acho que a mensagem que fica do ponto de vista profissional, eu acho que é para a gente valorizar as pessoas, valorizar uns aos outros, eu acho que a questão de julgamento, a meritocracia, ela é muito ruim e felizmente a gente está vencendo isso no mundo corporativo, né? É muito fácil falar de conseguir realizar todos os meus sonhos quando eu estou nessa posição de privilégio, né? Então, enquanto cargo de diretoria, membro de um conselho, eu acho que é importante que eu assuma essa posição de fomentadora da transformação, né? Eu tenho uma responsabilidade nisso, então, seja na inclusão, seja na diversidade, seja na valorização da mulher, eu tenho que continuar transmitindo tudo aquilo que eu já tive o prazer de vivenciar, então, se eu tenho essa oportunidade de ter sido valorizada, e eu acho que todas as mulheres deveriam ter, que todas as pessoas que sofrem um preconceito ou outro tipo de injustiça deveriam ter, então, eu espero que o mundo corporativo viva cada vez mais de uma maneira evolutiva nesse sentido de inclusão, né? Então, fugindo do tema de marketing, eu espero realmente que a gente consiga transmitir isso e que o corporativo se una para essa evolução e essa inclusão no futuro. Carol, muito obrigado por ter participado do nosso episódio, acho que foi sensacional esse bate-papo. Talvez, para quem acompanha a gente há mais tempo, a gente já falou várias e várias vezes sobre isso, que a gente quer o mundo melhor, e o mundo melhor acaba passando por inclusão e empatia. E essa fala da Carol agora no encerramento foi sensacional, porque vem de encontro muito com o que a gente prega aqui no Sidercast, e eu vou deixar a Bárbara falar a frase dela, que essa é a frase da Bárbara e eu não vou roubar nenhuma frase clichê, quer dizer, padrão aqui no Insidercast. Assim, uma das coisas que ficou muito evidente para mim nesse episódio foi o seguinte, vendas devem ser construtivas. Na verdade, a dinâmica das vendas é igual à dinâmica dos relacionamentos. Então, venda de forma leve, venda de forma construtiva, ajude os clientes com seus produtos e serviços, não tente tirar vantagem das pessoas, busque solucionar dores e melhorar processos. Isso funciona tanto para vendas quanto para relacionamentos. Se você quer se relacionar com as pessoas e quer que seus relacionamentos sejam positivos, não tente tirar vantagem das pessoas. É feio isso. E esse tipo de pessoa que... Eu tenho até um termo, que é aquele venda predativa, aquele venda de uma rodada. É muito comum isso no mundo corporativo ainda. Por exemplo, eu vim do mundo do mercado imobiliário. Então, para a gente era a venda de uma rodada só, então a gente tinha que forçar um pouco a venda. Só que eu detestava isso e eu não durei tanto tempo quanto eu gostaria de ter durado exatamente por causa disso. Porque eu via que realmente eu queria atender as necessidades do cliente e nem sempre era isso que acontecia. Às vezes a gente tinha que omitir alguma coisa ali, outra aqui e eu não gostava disso. E acabei pegando até um pouco de receio das vendas. Mas depois eu descobri que existe esse tipo de venda, que é, como eu disse, a venda construtiva. Outra coisa também que ficou muito clara aqui é o seguinte, né? Quando você faz uma promoção bem feita, você fideliza o seu cliente por um bom tempo, como foi o caso aqui na resposta desafio, né? Na resposta coringa, perdão, que a gente falou sobre vários cases de promoção que marcaram todo mundo de uma maneira um pouquinho diferente em cada resposta, né? McDonald's, Amazon, eles fizeram promoções eficientes e isso vai fidelizar aqueles clientes por um bom tempo. Na fala da Carol também ficou muito claro o lance da ansiedade. Eu acho que todo mundo que trabalha com venda é um pouco ansioso. Não tem como não ser, né? A gente está ali atrás das metas e objetivos o tempo todo, caçando melhores maneiras de otimizar os nossos resultados e isso acaba nos deixando ansioso. Ansiedade até um certo ponto é bom porque vai nos deixar pilhados, vai nos deixar acelerados e até mais focados no objetivo. Mas quando a gente extrapola um pouquinho a ansiedade, ela começa a nos consumir e é muito fácil um profissional de comunicação, de marketing, da área de vendas ter um burnout daqui no curto ou no médio prazo. Então, gerencie a sua ansiedade profissional de vendas. Gerencie e vigie a sua ansiedade. E não só profissional de vendas, tá? Mas acho que quase todo profissional hoje em dia precisa gerenciar a sua ansiedade. Cara, foi sensacional esse bate-papo. Sou apaixonado por marketing, já falei pra vocês isso. tanto é que eu tava até brincando com o pessoal no bastidor há um tempo atrás que talvez eu faça uma graduação em marketing porque realmente eu amo esse tema. É um tema pra mim que descobrir as coisas ali um pouquinho no bastidor, um pouquinho como funciona cada ferramenta pra mim é sensacional. E, Carol, só tenho a te agradecer por mais uma vez você... por mais uma vez um convidado vir aqui no Insidercast e compartilhar um pouco do conhecimento. A gente pôde ir durante o episódio, foi muito divertido. e eu espero que todo episódio seja assim. Com diversão, conhecimento e com aprofundamento de relacionamentos entre os convidados e nós, Insiders, né? Porque é muito legal fazer amizades e trabalhar ao mesmo tempo. Bah, é com você. Cleiton, eu vou pedir antes de qualquer coisa desculpa aos Insiders que estiverem vendo e ouvindo a gente que minha bateria acabou. Agora estou com outro equipamento aqui que no caso é o meu computador e outro fone. Não estou com uma qualidade 100%, mas 100% foi esse episódio. Adorei conhecer a Carol. A Carol, o sorriso em forma de pessoa, ela fala e sorri de tudo que ela faz. Ela vai trazendo um sorriso na voz, uma leveza tão grande, tão gostoso de ouvir ela falar, de contar das iniciativas da TLC, de falar de marketing promocional, de falar da Amabi, de falar da história dela. É tudo tão legal que é um episódio 100%, vamos dizer assim mesmo. Me identifico muito com a Carol no ponto de não gosto de venda, não quero vender, não sou vendedora. E aí todo mundo vira para a gente e fala assim, mas você é uma vendedora nata. E aí eu falo, não, eu não sou, eu não gosto. e aí toda vez o bichinho da venda bate de novo, mesmo a gente não gostando, e aí a gente acaba fazendo as vendas consultivas, como a Carol falou. Me identifico também com a Carol na questão da ansiedade, às vezes a gente quer tudo para ontem, de qualquer maneira, e não é bem assim, a gente com a maturidade vai aprendendo que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Se eu já era apaixonada por brinde, por iniciativa de marketing promocional, depois desse episódio com a Carol, assim, aumentou um tiquinho mais, né? Se tiver outra promoção, vou fazer o quê? Comprar o negócio porque eu preciso? Não, comprar pelo brinde, claro, não é não? Não é não, Fábio Oliveira? Obrigada, Insiders, Carol, obrigada, Cleiton, obrigada, obrigada para todo mundo que viu e ouviu a gente até aqui, e Fábio Oliveira, é com você, bora comprar uns brindes, bora fazer umas coisas promocionais, e a minha câmera, olha que diferença de imagem, olha, acho que eu vou estar adquirindo outra câmera, tchau gente, até o próximo. Obrigado, obrigado Cleiton, muito obrigado Carol, a gente chega até a ser repetitivo, mas esse episódio, a gente gostou demais de receber você aqui, Carol, você falou do marketing promocional de uma forma tão simples, de ser entendida e compreendida com os cases que você trouxe, com as simplificações, a gente ficou assim, foi uma aula hoje estar aqui com você, a gente aprendeu bastante, e assim, a gente fica impressionado com as possibilidades que o marketing promocional pode proporcionar para as marcas, e a gente queria até fazer um desafio aqui, a gente estava pensando até nos bastidores, como usar o áudio para o marketing promocional, usar o podcast como uma ferramenta também para a ativação promocional das marcas, então a gente está pensando em projetos como esse também aqui no Insidercast, e quem sabe, Carol, a gente não possa fazer alguma coisa juntos, e a gente gostou, adorou saber também, Carol, da sua batalha, dos seus desafios profissionais, a forma como você se preparou também, e não se abalou com as derrotas, com os reveses que a vida nos traz, a gente tem falado muito aqui no Insidercast, a gente coleciona muito mais reveses, mas com os reveses que a gente aprende, e que a gente consegue prosperar ainda mais, e galgar novos horizontes, isso a gente tem falado com pessoas de sucesso como você, Carol, e é uma máxima, o aprendizado, é o aprendizado constante, é o mais importante na trajetória de todo mundo, e ficamos muito felizes também com a humanização que você trouxe, com a sua filhota, os desafios que ser mulher e ser mãe traz para uma profissional, uma profissional que é comprometida com a carreira, mas também tem que ser comprometida com a família, o quanto fica essa divisão, o quanto é desafiador para muitas mulheres, por isso a gente vai trazer aqui no Insidercast essa temática cada vez mais também, como a gente vem falando em outros episódios, desse papel da liderança feminina, mas da liderança da mãe também, e os desafios que acarreta em todo esse processo. Bom, a gente vai ficando por aqui, se você gostou desse episódio, compartilha com a galera, vamos fazer essa comunidade Insidercast crescer ainda mais, siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, então se você quer ter uma experiência diferente, se está ouvindo no áudio, corre lá no YouTube no arroba Insidercast ou ouça nas principais plataformas de podcast, também a gente está recebendo sugestões, críticas e elogios no contato arroba insidercom.com a gente vai ficando por aqui, eu vou desligando essa nave do Insidercast e espero vocês num próximo episódio, e eu fui! Fui!